Fala galera, beleza? Estou de volta dessa vez para trazer Big Rigs Over The Road Racing Que merda é essa vocês me perguntam? Nem eu sei Vamos jogar esse troço aqui, isso não é uma primeira vez, tá? Porque é um jogo extremamente bizarro e eu queria trazê-lo para o canal porque é extremamente bizarro esse negócio, cara É uma coisa assim, pensa na escrotidão escrota do universo, é pior Isso é esse jogo Presta atenção, eu não tenho ideia porque aquele outro caminhão ali, primeiro que a jogabilidade é horrível E seria, teria que ser uma corrida de caminhões, mas olha que coisa absurda Eu passo entre as coisas, literalmente, tipo, eu passo entre a parede, olha isso, cara Tipo, sei lá, velho, eu acho que esse jogo Não sei o que é esse jogo, cara, eu passo entre tudo, eu vou onde eu quiser O caminhão é extremamente monstruoso Ele escala montanhas, você quer ver? Você quer ver? O caminhão escala montanhas, olha só Ah, o jogo está sem som, eu não sei porquê Olha isso, cara Olha que coisa louca Olha que troço doido Eu passo entre tudo Tuto, eu passo entre tudo Entre tudo E está formando os troços tudo ali na frente Vamos entrar na casa do Osama Bin Laden aqui em cima Uou, eu entrei lá dentro, não tinha nada Ou seja, Osama Bin Laden não é terrorista Sabe por que eu estou falando isso? Não, nem eu Por quê? Esse jogo é bizarro, mano Esse jogo é completamente louco É tipo uma coisa louca da loucura Loucura, loucura, loucura No caldeirão Tá? Enfim, eu só estava querendo mostrar esse troço para vocês Porque é uma coisa extremamente doida Se vocês quiserem baixar Baixem Eu não tenho link Amigo meu que me passou esse jogo Enfim Resumindo tudo É um jogo tosco É o passo entre tudo É o jogo de caminhão Que seria de corrida de caminhão com jogabilidade horrível O jogo é horrível Eu acho, sinceramente, que é o pior jogo que já foi inventado na história dos games O Atari era bilhões de vezes melhor do que isso Tá? O Master System O... Tá ligado daqueles joguinhos Tipo um... Eu não lembro exatamente o nome daquela porcaria Que você comprava na lojinha de 1,99 Que vinha 32 tetris dentro Só mudava o... A posição dos bloquinhos Aquilo lá era melhor que esse jogo Tá? Sério, cara Tipo... Ah, velho, eu não sei Eu não sei o que eu falo desse jogo Tipo, não falo É melhor Beleza? Então é isso aí Esse foi o vídeo Sim, eu sei escroto pra caramba Não me xingue nos comentários, tá? Olha, tem um helicóptero Uou! Vamos calar Nossa noite, vai É muito engraçado isso, cara Por favor, o cara que criou esse jogo Você tem capacidade pra criar um jogo melhor, cara Crie um jogo melhor Vamos passar entre a parede Uou! Crie um jogo melhor, cara Que criou esse jogo Tá? Crie Porque você tem capacidade Tudo bem? You are winner You're winner Isso quer dizer o quê? Eu venci Porque eu sou vencedor Então é isso aí, galera Se por algum motivo Da face do planeta Você achar que vale a pena Dar um joinha Nesse vídeo Dá um joinha nesse vídeo Dá aquele like Deixa um comentário aqui embaixo Falando o que você achou desse jogo E... E... Não adiciona os favoritos A não ser que você queira Que você vale muito Você acha que vale a pena Por algum motivo Mas... Então é isso aí, galera Beleza? Falou? Esse foi um gameplay Extremamente rápido É... Pra... Pra nada Pra mostrar essa... Coisa aí Beleza? Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Vídeo de verdade Não essa coisa escrota Beleza?